O que você acha de ter uma privada inteligente? Um vaso sanitário que fala com você! Eu acho sensacional! É um vaso sanitário, uma privada que tem a Alexa embutida! Deve ser super fantástico, imagina! Você fazendo aí seu mijo, o seu cocô e a Alexa tocando aquela música ambiente pra você! É um negócio inusitado, né? Fabricante de produtos de cozinha e banho, que é chamado Cooler Coller Está lançando esse vaso sanitário inteligente que promete deixar o banheiro muito mais conectado, né? Uma das grandes novidades é o vaso sanitário Smart que é equipado com a Alexa, como eu falei pra vocês É realmente um equipamento futurista que foi apresentado aí na primeira vez na CES 2019 mas que só agora está disponível no mercado e, meus queridos, esse vaso sanitário é um pouquinho caro, tá? Custa 11,5 mil dólares o que dá aqui mais ou menos 61 mil na convenção direta, fora de imposto então aqui vai chegar no mínimo aí pra uns 90 pra 100 mil, no mínimo, com vaso sanitário desse daí Fora isso, né? O vaso sanitário ali vai contar com um sistema de luzes LED alto-falantes embutidos e um assento aquecido, olha só um assento aquecidinho, temperatura ambiente o que é bem interessante, né? Se pegar lugares aí que são lugares frios lugares que tem inverno, que tem gelo, que tem neve é realmente um recurso bastante interessante Outra coisa interessante, né? Não é só a Alexa é porque ela lava e seca é um vaso totalmente automatizado e tem essa função BID High Test com jato de água que pode ser totalmente controlado por meio de um sistema capaz de regular temperatura posição da rajada pressão da água em tempo real o que aí sim começa a ser um diferencial desse tipo de produto tem a função também de auto-limpante ou seja, sempre vai deixar o vaso limpo isso é realmente bastante interessante a tampa abre e fecha que é legal também e só vai estar disponível hoje, né? esse produto para distribuidores autorizados beleza? só distribuidores autorizados e basicamente, né? você vai ter que ter uma grande quantidade de dinheiro para desembolsar esse vaso aí que vai ajudar você no seu dia a dia beleza? bem, informação fora essa me diz aí nos comentários se você teria coragem de comprar esse vaso sanitário totalmente inteligente e te ajudar no dia a dia beleza? deixa aí nos comentários aproveita, siga a gente nas redes sociais e deixa aquele likezinho e aí e aí Obrigado.